Olá, meus amores, muito prazer, meu nome é Regiane, sejam todos bem-vindos, adoradores do Tarot, Maria Navalha, gratidão de todos estarem aqui comigo, muito prazer, meu nome é Regiane, sejam todos, todos bem-vindos, bem-vindo a nossa família. Aproveita, meus amores, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixe um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, um agradecimento a nossa espiritualidade. Vamos lá, meus amores, saber o que tá acontecendo lá na casa da Rival ou do Rival, do Zé Bostinha, da Ratazana Piolenta, já prepararam a pipoca aí? Eita, Lelê, terça-feira do Rival ou da Rival, vamos lá? Primeiro montinho com a cigana, tá? E segundo montinho com o cigano, escolha os montinhos de vocês e vamos trabalhar a lei da atração, gratidão, 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 axé, meus amores. Meus amores, vocês sabem que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, tá? Possa não ressoar com vocês, o que não ressoar solta pro universo. Caso você queira uma consulta somente com a energia de vocês, é só me chamar pelo WhatsApp, uma pergunta é R$25,00, três perguntas pra promocional tá R$50,00 e a consulta completa, tá? Tem que marcar dia e horário, tá bom? Me sigam lá pelo Instagram, arroba adoradores.tarot, tem o T no final, e no TikTok, arroba adoradores, underline, tarot, gratidão, gratidão, axé. Vamos lá? Escolher os montinhos de vocês? Vocês podem ver os dois montinhos? Podem, podem assistir os dois montinhos, sem problema nenhum que pode ter algum recado pra vocês aqui, tá? Vamos começar então com a cigana. Vamos saber o que a cigana Maria Rosa tem pra falar pra vocês aqui da terça-feira da Rival, ou do Rival. Vamos lá? Como é que tá a casa do Zé Bostinha e da Ratazana Pioleita lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Meus amores, fale o nome da Ratazana Pioleita ou do Zé Bostinha, traga eles pra cá, pense neles. Se você não sabe quem é, só pensa que o ser, a ser de cruz, está com alguém lá. E vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão, gratidão, axé. Eita, eita, eita. Vocês têm certeza que o Zé Bostinha, o Zé Bostinha não, o ser ou a ser de cruz de vocês aqui ainda tá lá? Com o Zé Bostinha e a Ratazana Pioleita? Se vocês não sabem, teve uma briga e alguém tá saindo de casa, tá? Alguém tá indo embora, olha aqui, ó. Sabe aquele negócio? As coisas não estão bem, eu tive que fazer um pé de meia pra depois eu cair fora. Alguém fez um pé de meia aqui, alguém tá indo embora, tá? Alguém tá indo embora. Olha, o Porto Seguro e os trevos, uma irritabilidade, um desequilíbrio total. Olha aqui, a torre. Uma pessoa que já vem pensando nisso faz tempo, tá? Agora eu não sei se é a Ratazana Pioleita e o Zé Bostinha, ou se é o ser, a ser de cruz de vocês que tá indo embora aqui. Mas eu tô mais achando que é o ser, a ser de cruz de vocês que fez um pé de meia aqui, tá? E tá caindo fora aqui. Sabe aquela pessoa presunçosa? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu quero, aquela pessoa orgulhosa? Aqui a torre. A torre me traz isso também, mas me traz também uma pessoa sozinha. Uma pessoa presa em seus sentimentos. Uma pessoa presa em... Eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Sabe? Eu tenho, eu passo por cima de todos que estiverem ao meu alcance pra fazer a minha vida crescer. Tá aí. Eita, Lele, gratidão, universo. Vamos lá? Vamos saber? Vamos tirar a energia do ser, a ser de cruz de vocês. Fale o nome dele, fale o nome dela. E vamos trabalhar a lei da atração. Trago o ser, a ser de cruz de vocês aqui pra mesa, meus amores. Eita. Gratidão. Vamos ver a energia do ser, a ser de cruz de vocês. Vamos lá? Vamos tirar um arcano maior aqui. A complementação da energia. E agora vamos aqui tirar a energia do rival ou da rival. Pense aí no rival ou na rival. Traga a energia deles aqui pra cá. Pense. Com quem o ser, a ser de cruz está. Ou estava, né? Porque o negócio é que tá... Se já não foi embora, tá na porta, tá? Eu tô achando que é o ser, a ser de cruz de vocês aqui. Vamos saber. Vamos ver o que as cartas falam. Vamos lá? Energia do ser, a ser de cruz de vocês. O rebelde. O avarento. E a maturidade. E a morte. O rebelde e o avarento me traz aquela pessoa que faz de tudo pra ter... Sabe que... Ter as coisas boas da vida, tá? Uma pessoa que... Uma pessoa orgulhosa, tá? Uma pessoa que cada hora ela é uma coisa, porque eu vejo aqui a morte. A morte me traz fim. Fim de um acontecimento, uma transformação, tá? O caixão, tá? Então, eu vejo aqui que uma pessoa que se rebelou. Tô caindo fora. Fiz primeiro meu pé de meia. O avarento. Pessoas que são apegadas a bem materiais. Tá? Gratidão. Axé. Eu falei pra vocês que podia ser o ser de cruz de vocês. Ou a ser de cruz de vocês. E ó, coitada aqui. Coitada não, né? Coitada não, né? Teve o que merecia, né? Um presta atenção. E ainda que a espiritualidade fala, olha aqui a desaceleração. Uma pessoa pacata, quieta. E deixando as coisas acontecerem. Nós somos o mundo. Meus amores, esse aqui é o... A rival. E o rival não sabe nem o que fazer. Tá perdidinho, ó. Procurando a força. Pra poder fazer alguma coisa. Tá perdidinho aqui, perdidinho nessa situação. Porque eles não sabem o que fazer. Não sabem. Não sabem se fica, se sai, se vai atrás. Não sabem o que fazer. Aqui, o ser a ser de cruz de vocês tá caindo fora. Ou já caiu. Tá? Se vocês não sabem, vocês ficam sabendo. Porque a espiritualidade fala. Gratidão. Vamos saber o que a cigana Maria Rosa vai falar hoje pra gente. Gratidão, cigana. Eita, 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 hein? O que os olhos não veem, o tarô vem e fala. Ainda mais o baralho cigano. Que é fofoqueirinho, tá, meus amores? Vamos lá. Vocês, não importa se é homem ou mulher. O ser a ser de cruz é procurar vocês. A cobra, a árvore, a chave, o urso. Eita, ele era melhor até que não procurasse a casa. Bom, e os caminhos. Ele fez a mesma coisa que poderia ter feito com vocês. Fez um pé de meia e caiu fora. Fez, como eu falei pra vocês, fez o pé de meia aqui com o rival, com a rival e caiu fora. O rival, a rival não sabe nem por onde. Sabe quando passou o furacão? Sabe quando passa o furacão assim e vai voando tudo? Ele ainda tá voando, ela ainda tá voando, tá? Veio passar bem na mão do quê? Do urso. Que a gente já sabe que é um narcisista. Essa pessoa vai procurar vocês, tá? A gente sabe que o narcisista, a pessoa narcisista, o urso traz pra mim isso também. A pessoa narcisista, ela sempre vai atrás das suas últimas vítimas. Sempre volta. Sempre volta a procurar vocês. Aí sempre quer chegar perto, quer chegar com um amigo, quer saber como é que vocês estão. Mas essa pessoa vai voltar no caminho de vocês. Uma pessoa totalmente desequilibrada. Mas uma coisa eu falo pra vocês, tá? Essa pessoa tá na justiça da espiritualidade. Vocês estão bloqueados, essa pessoa vai desbloquear vocês. Mas essa pessoa tá pagando alguma coisa aqui, tá? Que tá na mão da espiritualidade. Ela já tá colhendo, ó. Porque eu vejo a árvore aqui e eu vejo a montanha aqui. Tá? Se for pro seu marido, sua esposa aqui, ela está voltando. Não tem como não falar. Tá? Pode falar assim, ah, eu tive que ir a outra, mas a outra não era isso. Eu tive que ir embora. Só fez o pezinho de meia. Catou o que tinha que catar lá. E caiu fora. Tá? E vai fazer a mesma coisa se voltar com você de novo. Vai voltar com você. Vai aproveitar de você. Vai tirar todos os seus suprimentos e vai cair fora de novo. Porque vai ter outros suprimentos lá na frente. Que ele vai poder olhar e ver que tá ali na mão dele, na mão dela. Tá? Eita, eita, eita. A lua, ó. Lágrimas. Descontentamento. Sabe? Isso é pra rival, pro rival, tá? Vamos lá? As letrinhas. Eu ainda falei, né? Aqui da torre. Lembra que eu falei? Eita. Orgulhoso, orgulhosa. Só quis fazer o pé de meia aí e já tá caindo fora. Gratidão. Nome e sobrenome ou apelido do ser a ser de cruz de vocês. E tem o nome também, nome e sobrenome, nome e sobrenome ou apelido da rival ou do rival, tá? São as letras iniciais, tá? Não deu no montinho, não tem problema, tá? É uma complementação. Vamos lá? Aqui tem uma viagem, tá? Não sei se é o ser a ser de cruz de vocês que tá viajando, ou a rival ou rival que vai tá pensando em viajar. Aqui tem uma viagem, tá? Uma viagem bem, assim, como é que eu posso dizer pra vocês? Sabe aquela viagem aventureira que você vai se jogar e você não sabe pra onde você tá indo? Aqui tem uma viagem, tá? Gratidão. Axé. Eita, 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 hein? Minha intuição não falha. Gratidão. Vamos lá? Vamos saber agora o cigano. O que que o cigano vai falar aqui pra gente? Foi a cigana Maria Rosa, agora vem o cigano Vladimir. Gratidão, cigano. Vamos limpar as energias aqui. Axé. Eita, eita, eita. Traga o ser a ser de cruz de vocês aqui pra mesa. Fala, fala... Chame por ele, chame por ela. Chame o rival, chame o rival, a rival. Fala o nome dela, fala o nome dele. Eita. Se você não sabe quem é, só pensa que o ser de cruz está com alguém, ou estava, tá? Gratidão, gratidão, Axé. Vamos lá saber. Dia da rival. Vamos tirar de novo, porque tem dado aqui que não caiu bem aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Agora sim. Vocês... O urso tá demais, hein? Chicote, a torre e os livros. Meus amores, meus amores, eu tô vendo aqui briga, porrada, brigas, abusos psicológicos e abusos físicos, tá? Por quê? Porque a ratazana piolenta aqui, ou Zé Bostinha, descobriu alguma coisa do ser a ser de cruz de vocês que não é santo. Que não é santa. Deu o urso de novo. E ela descobriu que ele fez, ou que ela fez a mesma coisa com vocês. Nossa, tá parecendo quase o mesmo montinho, né? Tá parecendo quase um recadinho do outro, complementação do outro montinho. Se vocês quiserem assistir o outro montinho, pode assistir, tá? Olha isso aqui, gente. É aquele negócio. Ela descobriu que ele é mentiroso. Que ele é trianguloso, quartetoso, quintetoso. Ela descobriu os contatinhos. Ela descobriu as saídas. Ela descobriu o vício. A ratazana piolenta aqui descobriu tudo. O Zé Bostinha descobriu tudo. Tudo. Foi pra cima com tudo aqui do ser a ser de cruz de vocês. Deu pau aqui, hein? Posso ter dado até polícia aqui no meio, tá, meus amores? Porque eu vejo a torre, a torre... É pra você ficar preso lá em cima, né? Nos seus pensamentos. Aqui ele tá parecido como se você estivesse preso, tá? Então eu tô sentindo aqui como uma pessoa estivesse presa, tá? Pode ter dado até polícia aqui o negócio. O negócio foi feio aqui, tá? Vamos lá. Vamos tirar aqui a... A energia do ser a ser de cruz de vocês. Eita, Lelê. Gratidão, Axé. Gratidão. Depois vocês deixam nos comentários que eu quero saber, viu? O negócio aqui foi feio. Pá. Quase. O negócio foi feio. A energia... Vamos tirar aqui uma complementação. A energia do ser a ser de cruz de vocês. A energia da rival do rival. Pense nele, pense nela. Traga a energia deles aqui pra mesa. Nossa, terça-feira de porrada, hein? Terça-feira de descobertas. Eita, Lelê. Essa aqui. Vamos tirar uma complementação. Olha aqui. Eu falei pra vocês, não falei? Olha. Um apego ao passado. Ela descobriu... Tudo que ele fez com ela, com ele. Descobriu o que fez com vocês também. Tá? Olha aqui. A luta. Olha aqui. Eu falei pra vocês que deu tiro, deu tiro, porrada. Tá? E o renascimento. Uma pessoa ainda que vai tentar alguma coisa ainda. Tá? E o enforcado. Eu falei pra vocês que essa pessoa tá no... Olha que enforcado. Eu falei pra vocês que essa pessoa pode estar presa. O ser a sete cruz de vocês aqui. Tá? Veio alguma coisa assim pra mim preso. É. Aqui, ó. Tá. O pendurado. Tá? É. Quis fazer. Quis passar por cima da espiritualidade. Quis fazer a mesma coisa que fez com vocês. Quis fazer com o rival. E a rival se deu mal, hein? Tá? Porque aqui deu encrenca. Olha. A concessão. Ó. A concessão à exaustão. Ó. A concessão é a briga também. É uma briga... Sabe quando a pessoa fica brigando com seus sentimentos? Eu tô cansada. Tô cansada. Eu preciso sair. Eu preciso... O Papa. Espiritualidade. Mostrando as coisas. Descobriu o que tava tudo escondido, ó. Por que que eu deixei acontecer? A exaustão. Eita, Lele. Deu porrada aqui mesmo, hein? Vamos lá. Vamos ver o que... Epa. Vamos ver o que o cigano fala aqui, gente. Gratidão, cigano Vladimir. Axé. Salve sua força. Sorio, tchau. Gratidão. Eu falei... Eu falei... Eu falei... De polícia. Olha a carta que eu pego. Xangô. Gratidão. Montanha. Eu falei de polícia. O ser, a ser de cruz de vocês pode estar preso? Sim. Tá. Eu falei. Montanha. Sol. Tá vendo? Sol quadrado. A cegonha. A cruz. A cruz. Ó. Eles começam a gritar. Eles começam a gritar aqui na vila. Me esqueci. Eu começo a latir. A chave. O coração. O buquê. E o caixão, meus amores. Teve traição. Teve briga. E essa pessoa tá lá, ó. Tá. Pode estar presa. Sim. Tá. Sim. Procurou novidades lá fora. E olha aqui, ó. Só se ferrou. Trazendo a tristeza. A cruz. Tá. Uma pessoa que agora tá lá. Procurando uma transformação. Uma saída. Tá. Preciso achar alguma coisa. Procurar alguma coisa pra sair daqui. Tá. Pra poder renascer de novo. Poder fazer de novo o que ele sempre fez. Né. Com outras vítimas. É, meus amores. É. É aquele negócio que eu falei ontem pra vocês. Não adianta a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Deixe na mão da espiritualidade. Tá. Porque esse daqui. Não se. Não é uma cadeia. Uma prisãozinha lá. Que ele fique uma noite dormindo lá. Vendo o sol quadrado. Que vai mudar. Tá. Gratidão a chefe. Gratidão a chefe. E vai continuar fazendo de novo. Nome, sobrenome, o apelido do ser a ser de cruz de vocês e de rival aqui. Tá. Não deu no montinho. Não tem problema. Queto Merlin. É o Merlin que tá latindo. Letrinha Q. É só um complemento com as letrinhas. Letrinha D. Queto Merlin. Queto Merlin. J. K. O. U. S. M. E B. Gratidão, 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 meus amores. Isso aqui não muda, viu? Já tô avisando pra vocês, tá? Cuidado também se essa pessoa não vier procurar vocês pra ajudar ainda a sair de lá, né? Da onde tá? Eita, eita, eita. Gratidão, gratidão, gratidão a chefe. Rival aqui, meus amores, não sabe nem o que fazer da vida. Totalmente perdidinha. Por quê? Porque ela, a rival aqui, ela se culpa, né? Por que que ela deixou acontecer isso? Por que que ela foi descobrindo, foi descobrindo, descobrindo, descobriu uma coisa ali, descobriu outra ali. Quando no começo do relacionamento da rival ou do rival com o ser ou a ser de cruz de vocês, ele pode ter falado que a culpa era de vocês. Mas agora ela viu que a culpa não era de vocês, realmente era dele ou dela. Uma confusão mental, não sabendo o que fazer, tá? Mas aqui deu pau e deu pau feio, tá? Aqui deu tiro, porrada e bomba, tá? E o ser a ser de cruz de vocês tá lá, trancafiado lá um pouquinho. Pra pensar na vida. Deixa eu pensar, né? Gratidão, gratidão. Axé, meus amores. Caiu de paraquedas aqui, aproveita. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Deixem também as orações pra Canjo Miguel, tá? Pedidos de orações e deixem temas também, tá, meus amores? E aguenta aí mais um pouquinho aí, não me deixa não, que daqui a pouco eu tô de volta. Beijo. Amo vocês. Axé. Tchau.